A política como ela é. Como vai, candidato? Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Estou me recuperando, mas se Deus quiser, a semana que vem estarei 100%. Muito obrigado por atender a CBN. Candidato, acompanhando essa eleição presidencial, nós tivemos o primeiro turno, com o senhor obtendo 47% dos votos, contra 29% de Fernanda Haddad. E a pesquisa do Data Folha, divulgada mais recentemente, apontou que o senhor tem 58% dos votos válidos, contra 42% na simulação de segundo turno. Candidato, como é que o senhor pretende manter essa vantagem de 16 pontos percentuais e vencer a eleição nesse segundo turno? Olha, continuar fazendo o que sempre fizemos. A nossa bandeira foi a verdade acima de tudo. Reconheço as minhas limitações e estou me cercando de pessoas que podem dar conta do recado. Sei da tremenda responsabilidade que há de virar um país tão rico, mas com tantos problemas como o nosso. E hoje em dia, a população tem duas opções. Tem eu e tem o PT. Por si só, isso já polarizou as eleições. Tem gente que vota em qualquer um, não vota no PT. E tem alguns também que não gostam de mim, votam em qualquer um. Mas essa diferença é muito maior, favorável a nós. Então, nós pretendemos fazer o que vínhamos fazendo. Não sei se vocês sabem, mas há quatro anos eu decidi disputar a presidência da República e como governar o país, como ter a governabilidade. Isso tudo foi traçado. Primeiro sozinho e depois com pessoas se aproximando desse projeto que passaram a candidato. E a minha votação, você pode ver. Eu não tive tempo de televisão, não tinha fundo partidário. Grande parte da mídia, não são todos, mas não tratavam a gente com invenção. Enfrentamos fake news, problemas o mais variado possível, mas a verdade prevaleceu. E na minha humildade, eu dizendo que o grande problema do Brasil são as indicações políticas que levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Então, viajei pelo mundo, alguns países aí fora, até pegar alguma experiência. A gente citei muito em Israel, né? Falava, olha o que eles não têm, o que eles são. Vem para o Brasil. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Então, isso tudo, calcado também nos valores familiares, naquilo que o PT no passado quis deverter, pintou aquela história do Kit Kate, que eu descobri lá em 2010. E é uma realidade, né? Que o pai desse projeto era o Haddad. E ninguém tem nada, não tem nada a ver contra os homossexuais. Eu tenho amigos, gays, bastante. Muitos eles votaram em mim. A gente não podia admitir que esse tipo de informação chegasse para criancinhas a partir de seis anos de idade. visitando outros países, autoridades, lógico, é uma conversa muito superficial. O problema é que o Brasil tem a falta de confiança. Eles querem colaborar, até porque nós temos o que eles não têm, né? Eles têm o que nós não temos. Nós temos recursos naturais. Entendi. Eles têm tecnologia. Então, dá para buscar o meio termo, dá para buscar parceria com esses países, entre outras coisas. Aí que levou a confiança de outra opulação. Eu tive uma votação que ninguém nunca teve, né? Por ocasião, de primeiro turno. Entendi. Candidato, o senhor falou sobre a sua não presença no tempo de televisão. Seus médicos vetaram a sua presença nos debates, pelo menos até o próximo dia 18, quando o senhor vai fazer uma reavaliação médica, para daí ter uma eventual liberação para comparecer a esses confrontos. Mais cedo, a gente trouxe a informação aqui na CBN, e o senhor admitiu que cogita não ir aos debates por questões estratégicas. Não é importante que o senhor vá aos debates, exponha as suas propostas, para que os brasileiros possam, enfim, ter a oportunidade de confrontar as suas ideias com as de Fernando Haddad? Isso não é um dos princípios básicos da democracia, candidato? Não deixaria de ser, mas eu vou debater com o Haddad e com o ventrículo do Lula. Qual é a autenticidade do Haddad? Até hoje, numa coletiva com a imprensa, essa questão foi levantada, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Haddad. Como é que você vai proceder? Você vai permitir que no futuro o crime organizado aqui fora seja como Haddad dentro de um presídio? O Haddad desafiou, vamos debater. Você não fez nada ao longo de 28 anos. Ainda bem se tivesse feito alguma coisa com o PT e estaria preso agora. Então você vai debater com uma pessoa que não vai ser ela. Não adianta ela ter uma boa proposta, sabendo que quem vai indicar seus ministros não vai ser ele. Quem vai indicar os meus ministros serão eu. Mas aí o senhor não está privando os eleitores de saberem das suas propostas, candidato? Os eleitores me conhecem. Eu não comecei agora. Essa votação, né? Tinha 13 candidatos. Não foi por falta de opção, foi por opção. Então, estrategicamente, eu posso decidir no isso. Agora, eu gostaria de participar de um debate? Sim, eu e ele, sem interferência e terceiro. Eu estou pronto. Se ele quiser debater comigo a partir de quinta-feira, só nós dois, vocês podem intermediar. Mas eu perguntando para ele, ele perguntou tudo para mim. Daí não tem problema nenhum. Candidato, aqui é o Kennedy Alencar, falando de Brasília. Boa noite para o senhor. Candidato, há notícias de diversos casos de agressão de eleitores do senhor a eleitores do Haddad e do PT. Na Bahia, um capoeirista morreu com facadas dadas por um eleitor do senhor. Há casos de mulheres que participam da campanha, ele não, que estão sendo agredidas nas ruas. E dois candidatos do seu partido no Rio de Janeiro rasgaram uma placa em homenagem a Marielle Franco. Quando o senhor foi questionado, primeiro o senhor disse que não controlava tais pessoas, depois o senhor condenou a violência, dizendo que não queria o voto desses agressores. Mas um candidato a presidente não tem que fazer uma condenação mais veemente, não tem que se responsabilizar pelos seus liderados e controlar pessoas que acham legítimo usar a violência como arma política, candidato? O Kennedy, pelo amor de Deus, 48 milhões que votaram em mim, se eu quer que me responsabilize por elas, eu lamento essas agressões. Afinal de contas, quem levou a facada fui eu. Fala um tanto que eu pego ódio, mas quem levou a facada fui eu. Quase eu morri, estou vivo por milagre. A questão na Bahia, se briga por futebol, por política, por religião, lamento isso aí, gostaria que não tivesse. Agora, eu condenar? Condeno sim. Não quero voto nesse tipo de gente agora. Não é porque uma pessoa agora, porventura eleitora minha, ou tem meu nome de forma positiva no Facebook, quer me responsabilizar? Olha, pelo amor de Deus, tá certo? Eu que levei a facada. Eu sou vítima daquilo que eu prego. O contrário. E houve uma condenação, inveemente, a facada que o senhor levou, porque é inadmissível na democracia o que o senhor sofreu, candidato. E falando de democracia, o senhor defende a ditadura militar de 64, no voto a favor da abertura do processo de impeachment contra Dilma, o senhor homenageou um torturador, já pregou o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso, e afirmou que seria uma solução para o Brasil, uma guerra civil com a morte de 30 mil pessoas, inclusive de alguns inocentes. São declarações que naturalizam a violência como arma política. O que foram essas declarações dos fuzilados 30 mil? Em 20 anos, pelo amor de Deus. Eu só quero concluir a pergunta para o senhor. Pode concluir, vamos lá. Esse discurso do senhor, ao longo da carreira do senhor, exatamente, dado ao longo desses anos todos, não coloca em xeque o seu compromisso com o governo democrático, com a democracia, candidato? Olha, nós temos um parlamento ali que é independente. Como é que vai falar em fechar o congresso? Há 20 anos, eu reagi à atitude do parlamento. Essa questão do FHC, eu acho que tem uns 20 e poucos anos, quando ele privatizou lá do Rio Doce, não poderiam se fazer daquela forma. Eu reagi a ele. E quando eu falei em fuzilar, eu levei em conta o avô dele, por ocasião no Império, quando foi perguntado para essa família imperial reagir para voltar para o outro, o que fazer? O avô dele falou, fuzilhos. Ué, usei a mesma metáfora. Eu não posso usar uma metáfora? A questão de, o que vocês querem que eu faça? A gente evolui. Coisa de 20 anos atrás, vocês trazem à tona agora. O que leva isso daí? Eu tenho dito para o presidente, a gente vai governar daqui para frente, não é com olhos voltados no passado. E outra coisa, quando eu cheguei em Brasília, em 91, foi logo depois do Figueiredo. Tinha uma centena de anistiados políticos lá dentro, eu era o único militar da Tiva, né, que tinha sido eleito. Eu virei alvo deles todos. Mas quando você fala em coronel Carlos Alberto, presidente Ustra, não teve nenhuma condenação, trançada e julgada contra ele. Você não pode acusá-lo disso. Agora, o outro lado, você cometeu barbaridades com o Zé de Seu, com o Genuíno, com o Frank Martins, com a própria Dilma Rousseff, vocês nunca condenam? Eu sempre falei que houve excesso dos dois lados. Não defendo ditadura mesmo, até porque, ditadura militar, onde aparece a TV Globo em 65, aparece a revista G de 68, a empresa funcionava a todo vapor, pelo amor de Deus, querendo parar. O que aconteceu? Deixa eu falar agora. Vamos lá. De 64 a 85, uma ditadura é o fim da picada. Se apareceram 400 ou morreram pessoas, em que circunstâncias? Hoje eu morro no carnaval, isso não se fala nada. Agora, temos que parar de olhar para o passado e ver o futuro. Vocês acham que com a volta à verdade, a bandidada toda não voltará ao poder? Essa bandidada que acabou com as estatais, roubou o BNDES, entregou dinheiro para a ditadura, trouxe o caos para o Brasil, a violência só cresceu, os empregos só cresceram. Mas na ditadura o Estado matou, né? Se aprende cada vez menos, nas escolas, e o pessoal que não tem qualquer respeito para com a família, lança ideologia de gênero na escola, quer ensinar as crianças a fazer sexo a 6 anos de idade. Eles querem a volta disso para o Brasil. Esse partido de esquerda é que bota o plano de governo, o controle social da mídia. Será que o ditador sou eu? Candidato, o senhor disse que as pessoas evoluem. O senhor é um outro Jair Bolsonaro hoje? Não, todos nós evoluímos. Tenho certeza que muita coisa que você falava ou pensava há 10, 15, 20 anos atrás, eu penso diferente hoje. Nós evoluímos. Afinal de contas, você reconhecer erros, no meu entendimento, é salutar. Eu já errei, quantas vezes eu já errei. E agora eu não sou o Jairzinho, paz e amor. Eu sou o pessoal tente, que sempre fui. Agora, não tenho muitas vezes o dom de falar bonito, falar de forma amiga. que nem eu tivesse uma carta ao povo do Jairzinho, como o Lula fez lá atrás, e não cumpriu. Eu sou o que eu sou. Qual é a opinião, qual é a opinião que o senhor tem a respeito dessa guerra de notícias falsas ou de informações falsas que circulam na internet, as chamadas fake news e que são compartilhadas? Tem muita gente que diz que os seus aliados acabam compartilhando mais do que a candidatura do seu adversário. Como é que o senhor responde a isso, candidato? Olha só, a questão de três, quatro dias, o Haddad viu a matéria na imprensa que iria me desafiar a assinar um documento, um protocolo de não fazer fake news. No dia seguinte, no dia seguinte, fake news aqui por parte do senhor Haddad. Bolsonaro defende aumentar impostos para os mais pobres. Quando é que eu falei isso? Onde é que veio isso? Bolsonaro defende a revogação da... O Haddad defende a revogação de forma trabalhista. Aí, bota embaixo que eu vou continuar defendendo que mulheres ganham menos do que homens. Quando é que eu defendi uma tese nesse sentido? Quem é que divulga esse fake news? Os últimos agora, no Nordeste, o Haddad foi lá e disse que vou acabar com o Bolsa Família, depois disse que vou acabar com o 13º. Poxa, quem é que divulga isso as mentiras? Eu não divulgo isso aí. Agora, se tem alguém que vota em mim e replicou, repassou, um fake news, pelo amor de Deus, espero que isso não aconteça, mas eu não tenho controle. Se eu tivesse controle em cima de 48 bilhões de pessoas, eu, quando eu mandaria no Brasil, não precisava nem de eleições, resolveria, e não quero isso. Mas, se eu sou o candidato, porque eu estou aceitando a velha da democracia. Candidato, essa fala do senhor falando que mulheres não devem ter um salário igual de homens foi gravado em uma entrevista de televisão, o senhor tem isso gravado. Mas o senhor já disse que se fosse empresário... Não, para aí, que televisão? Não, uma entrevista a Luciana Gimenez da Rede TV. A Luciana Gimenez estava discutindo esse assunto. E eu falei, o salário tem que ser por competência. Pois então, é nesse sentido a minha pergunta, candidato. A CLT garante o salário igual. Tanto é que na TV Globo eu questionei o Borne e a Renata. Um ganha quatro vezes mais do que o outro. Eles têm funções diferentes. Mas nunca... Tem algum projeto meu defendendo que mulher tem ganhado do que homem? Tem algum discurso meu nesse sentido? É nesse sentido a minha pergunta, candidato. Uma fonte de consulta de vocês é o programa da Luciana Gimenez que estava discutindo esse assunto. Exatamente. É nesse sentido a minha pergunta, candidato. O senhor já disse que se fosse empresário não contrataria uma mulher pelo mesmo salário que um homem porque os empresários afirmam que a licença maternidade aumenta os custos. A isonomia salarial como muito bem o senhor lembrou está na Constituição Federal. O senhor continua pensar dessa forma que essa é uma questão privada que deve ser resolvida numa negociação entre os empresários e as trabalhadoras e que o Estado não teria influência e mais. Aproveito para lhe perguntar candidato se o senhor teria alguma mulher entre os seus ministros e para quais ministérios? Olha só, primeiramente, eu desafio o jornal Zero Hora que escreveu isso a mostrar o áudio. Eu fui entrevistado pelo jornal Zero Hora e a pauta era o seguinte, por que mulher ganha menos do que homem? Eu consultei, me preparei e falei que quem emprega dava prioridade para homens dado a um direito trabalhista a mais que não era opinião minha, era opinião de quem empregava. procure uma mulher que seja patroa, que tenha lá 100, 200 pessoas e vê se ela contrata mais homens ou mulheres. Por que que ele joga essa responsabilidade em cima de mim? O PT joga em cima de mim. O PT ficou três anos no governo que não resolviu esse assunto. No serviço público o salário é igual. Tem um ponto aí, candidato, só um minutinho. Quem decide é o patrão ou a patroa. Pois é, tem um ponto aí que é o seguinte, é só para entender a posição do senhor. O senhor acha que essa questão da igualdade salarial tem que ser resolvida como uma questão privada, ou seja, é resolvida entre as trabalhadoras e os empresários e não é uma questão pública na qual um presidente da república deve interferir? É isso que o senhor pensa? O que eu penso é o seguinte, o mercado tem que decidir. Ninguém vai pagar mais para o homem porque é homem e menos para a mulher porque é mulher. Isso vem à questão da produtividade de cada um. Se eu tenho uma mulher que faz barbaridade aqui naquela área, você tem que pagar melhor para ela do que para o homem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é uma discussão. Qual o país do mundo está discutindo isso daí? Isso é pauta para discutir com o candidato para a presença da república? Pelo amor de Deus. Me aponte um discurso meu nesse sentido, um projeto meu nesse sentido. Fico em cima de fake news sempre por todos como deputados não gostam de negros. Poxa, meu sonho é o Paulo Negão. Eu aprovei um negro aqui no Rio de Janeiro, foi o mais votado no Rio de Janeiro. Sabe qual era o mal dele? Eu conheço há 20 anos subterrente do Exército. Pô, parem com isso. Pelo amor de Deus. Vamos discutir o Brasil. Candidato, agora estamos discutindo o Brasil. É, ô Kennedy, vamos perguntar sobre os ministérios. Sobre os ministérios, candidato, então aproveitando isso, o senhor teria uma mulher em quais ministérios? Eu pretendo ter 15 ministros, tá? Um vai ser homem, que é o da defesa, que vai ser um oficial general. Se os 14, o outro pode ser tudo mulher, pode ser tudo gay, pode ser tudo afrodescendente. Eu estou conversando com um colega agora da área de saúde aqui, exatamente discutindo qual o perfil que eu quero para o Ministério da Saúde. Eu quero alguém competente, que seja gestor, que tenha autoridade e tenha iniciativa. É isso que eu estou discutindo. Se vocês quiserem indicar alguém com esse perfil, eu estou pronto para conversar. Quando eu for presidente, nomeá-lo ou nomeá-la. Não quero saber. O que o povo quer saber não é quem está em tal ministério, se ele é gay, se não é, se ele é negro, se não é, se é homem, se não é mulher. Ele quer que aquele ministro dê conta do recado. O senhor poderia citar uma mulher que seria a ministra do senhor? Você já citou o Paulo Guedes para a Fazenda. Tem um nome que o senhor gostaria de ter na equipe? Depois das eleições, eu citei o Paulo Guedes, eu citei o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, e citei também o general Heleno na defesa. Vamos deixar para depois, está aí. Agora, quantas mulheres o Lula tinha no seu governo? Me aponte aí. Eles falavam muito em negros, que não criticavam a questão de negros como negros. Daí eu levantei o Gabriel de Crise do Lula lá atrás e eu tirei um negro. O povo quer que aquele ministro dê conta do recado, que trate realmente os interesses do povo, não os interesses políticos e partidários. Ele não quer saber quem é que é se aquela pessoa que está lá é um gay ou não é. Ele quer que resolva o problema, é isso que eu quero. Eu estou dando aqui para um colega aqui seu perfil do ministro da Saúde, porque ele é médico. Tem alguém nesse perfil, estou pronto para conversar com ele. Se eu for presente, eu nomeio, cara. Perfeito. Candidato, vamos para mais uma pergunta. Kennedy. Candidato, na noite de domingo, o senhor lançou suspeita sobre o sistema de votação na urna eletrônica, dizendo que não venceu no primeiro turno por causa de eventuais fraudes. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, por exemplo, diz que o sistema é limpo, honesto, e o senhor recebeu 41 milhões de votos, se não me engano. No dia seguinte, em entrevista ao Jornal Nacional, o senhor disse que respeitaria a Constituição. Qual é o Bolsonaro que vai governar? É um Bolsonaro que questiona o sistema eleitoral do TSE ou que afirma que vai respeitar a Constituição? Olha, você podia ir na rua aqui e perguntar para o povo se ele confia no sistema eletrônico de votação. 90% não confia. O problema... Não confia. O senhor foi eleito diversas vezes pelo sistema eletrônico de votação. Nós suspeitamos para presidente. Não é no varejo, não, tá certo? É para presidente. O que leva a essa suspeita, candidato? Mas olha só, você vê reclamações, será que vocês não tomaram conhecimento? O elemento vai votar, por exemplo. Votou para governador e apagar, encerrava a votação. Apertava meu nome 17, não aparecia a minha foto e encerrava a votação. Apertava um, aparecia a cara do Haddad. Agora, o contrário, ninguém reclama. Para mim, foram centenas de pessoas com vídeo. Porque são pessoas de responsabilidade. Esse problema existiu. Não pode existir mais. Se eu pudesse, eu iria a Brasília conversar com o presidente do TSE para ver quais medidas tomar contra isso. Isso é uma realidade. Vocês estão afastados do povo. O povo que diz isso. A minha, trabalha comigo uma funcionária aqui que não votou em mim. Está aqui do meu lado. Ela não votou porque não conseguiu votar em mim. votou para governador e acabou. Isso aconteceu. Agora, quando eu aprovei em 2015, uma emenda a um projeto para o voto impresso, lá na frente, o presidente do TSE era o senhor João Arnendes. Ele resolveu partir para 5% das urnas ter impressoras. Depois chegou o ministro Fux, fui conversar com ele. Não tinha como ampliar esse percentual. Pedi para ele uma coisa apenas, ministro, que o senhor pulverize essas impressoras pelas sessões do Estado do Brasil. e falou, isso já está feito. Agora, logo depois, ao apagar das luzes, a questão de um mês e pouco, dois ali, o Supremo Tribunal Federal derruba o voto impresso. Qual é o argumento da senhora Raquel Dodd? Rosa Weber. Raquel Dodd. Não é Rosa Weber, não. A procuradora-geral Raquel Dodd. Raquel Dodd. Vocês verão lá o argumento dela, que a impressão do voto compromete a segurança das eleições. Pelo amor de Deus. Candidato, além do setor elétrico, nós teríamos, nós teríamos, está certo, como comprovar ou não a lissura das eleições. E quem disse é o povo, meu Deus do céu. Ok. Você ia perguntar do setor elétrico, querido? Isso, de economia. Além do setor elétrico, quais setores aí, quais empresas estatais e setores da economia o senhor não vai privatizar? Olha, conversei com o nosso economista, que tem uma equipe muito grande trabalhando com ele. No governo do PT foram criados 50 estatais. A relação está com ele. Se tivesse comigo, o que eu te falaria? Quase toda tem que ser privatizada. Ou extinta, né? é a estatal do Trembala, é a empresa Brasile de Notícias, entre outros. Nós temos que ter responsabilidade, eu sou favorável à privatização, mas com responsabilidade e alguma coisa com estratégia. Mas quais não vai privatizar? A questão da energia, por exemplo, eu entendo com estratégia. É estratégia, o Banco Brasil e Caixa Econômica. Temos um motivo para tal. Por exemplo... Petrobras? A Petrobras dá para você privatizar. Tenho conversado com ele, a ideia dele, faz mil santos aí. A questão de refino, por exemplo, nós refinamos lá fora, porque não refinar aqui dentro e pode abrir para quem quiser montar aqui uma refinaria, que monte, vamos abrir isso daí. Agora, o candidato... Vamos habilitar a vida dele, vamos diminuir o tamanho dos caras até para combater a corrupção. Agora, quando você começa, você bota para vender, por exemplo, tem que ter um bom modelo. Porque a China não está comprando no Brasil, está comprando no... Está comprando no Brasil. Essa é uma preocupação minha. Ela foi a preocupação dos Estados Unidos, vários países, né? É peça dessa maneira. Modelo. O modelo muito bom. A cor de enxerga da nossa Embraer. Você tem que ter responsabilidade, você tem que funcionar o público lá dentro. Agora, candidato... O Brasil tem que ter o poder sobre a geração da energia. Tem uma outra questão importante, candidato, que é a questão da reforma da Previdência. É um tema que o senhor pretende já botar em pauta no ano que vem ou não? E eu pergunto isso porque houve, de algum modo, algum ruído entre o senhor e o Onyx Lorenzoni, se poderia ou não se aproveitar daquilo que foi apresentado pelo presidente Michel Temer, ou se teria outra proposta. O que o senhor tem a dizer é a respeito da reforma da Previdência? Não houve nenhuma... É, se ter a idade mínima, por exemplo. O Onyx Lorenzoni não se há nenhum atrito. A reforma proposta pelo Temer, que sofreu uma infinidade de mudanças, nós não concordamos. É uma coxa de retalhos. O que eu tenho falado? Tem que reformar? Tem. Mas com responsabilidade. É aquela história de remendo novo em calçamento. Será prioridade do seu governo ou não? Oi? Será prioridade? Não tem prioridade. Vem que começa a ver, né? Qual o setor que mais gasta com a Previdência? É o público. Onde está o erro? É um erro levantado por nós. É pequeno, mas levantado. Nós temos que acabar com as incorporações. Aqui no Rio de Janeiro, no apagado das ruas de 2014, o então prefeito de 2014, não, 2016, o então prefeito Eduardo Paes estendeu para o pessoal do Executivo as incorporações. Ou seja, um funcionário executivo ganhava 5 mil por mês. Ele ganhava um caio comissão de 10. Oito anos depois, ele incorporava, passava, vai passar para 15. mais oito anos daquele mesmo caio comissão, vai passar para 25. Vamos acabar com as incorporações. A fábrica de Marajás está aí. Isso é muito visto no Poder Legislativo. O senhor é contra ou a favor da idade mínima, a fixação da idade mínima? Quando o Temer lançou a proposta dele, ele estava no Piauí com 65 anos. Estava com a Atras do meu lado. Expectativa de vida do Piauí, 69 anos de idade. Complicou, porque tem gente que quer pra... Eu estou com 63 e me sinto de plena forma. Mas tem gente de acordo com a profissão, com essa idade, está velho. Você vai pegar um elemento aí que trabalha em obra, que é auxiliar de pedreiro, por exemplo. Com 60 anos de idade, eu não aguento botar um saco nas costas mais. Você tem que passar nesse caso de forma diferente. Você vê. O que eu tenho falado? Quando ele botou 65, inclusive a policial militar, eu fiz uma brincadeira. Ora, o policial militar vai sair na rua com um fuzil ou com uma bengala. E se te for expectativa de vida, eu não sei o certo, mas aqui no Rio de Janeiro está na casa dos 55 anos de idade. Mais de 100 já foram executados esse ano no Rio de Janeiro. Tem que ser diferente. Então temos que essa dificilidade aí. Você vê uma coisa? Quando eu falo 65 anos, se fala, eu falo, por que não passar esse ano? Se você conseguir esse ano passar, por exemplo, o homem para 61 e a mulher para 56. Já é um salto, já é um grande passo. Quem for o presidente o ano que vem, quem sai, passa 62, 57. Começa a mexer dessa forma. Combate fraude também. É por aí. Agora, outro grande problema nosso, que é a preocupação do Paulo Guedes, se gasta, segundo ele diz aqui, um tanto macho por ano de juros em cargo da dívida. Ninguém quebra no carnetaço acabar com isso. Mas falei, Paulo, tem que buscar uma solução. Nós não podemos, o Estado que arrecadamos, pagar de juros. tem uma pergunta que eu acho importante, porque ela é muito fruto de fake news. O senhor faz críticas ao chamado kit gay, mas ele é algo que nunca foi implementado pelo Ministério da Educação. Havia uma encomenda de um estudo para eventualmente preparar professores. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, há alunos que sofrem bullying na escola devido à orientação sexual ou até por algum comportamento que soa diferente da maioria dos demais alunos. Como é que o senhor acha que os professores devem tratar esses alunos? Olha só, eu tenho tudo documentado, eu tenho uma audiência pública em Brasília que tratava do nono seminário LGBT infantil. São seis horas assistir tudo aquilo. Peguei as notas arquigráficas. E ali, por exemplo, tinha um dos debatedores, um dos debatedores... Nunca existiu esse seminário, né? Peraí, que nunca existiu. Que nunca existiu. Estou falando até para o cara em Diário Oficial, Daniel, a composição da comissão, inclusive integrantes da ABGLT, a Associação de Bissexuais, Lésicas, Gays, etc. Para publicar em Diário Oficial, eu tenho comigo aqui, te dou um número de olha e a página para você. Como é que nunca existiu? o Andrade foi que criou isso tudo. Eu tenho comigo aqui, vocês podem pegar no YouTube, filmes, como por exemplo, encontrando Bianca com probabilidade onde orienta uma criança a namorar com meninos e meninas porque aumentaria em 50% achando a ser ter isso. Até errar no percentual, né? Teria que ser 100%. É isso que é o tal do que te diz. Não foi invenção nenhuma. Onde me valeu o rótulo de homofóbico. Inclusive, nesse debate do Seminário LGBT Infantil levanta lá um cara que discute a tese dele porque ele fez pesquisas em escolas. Candidato. 11... Deixa eu terminar. Vamos lá. Em 11... Deixa eu terminar. Em 11 municípios o grupo da BGLT fez pesquisa e levantou, inclusive, que existe mais meninos gays que meninas lésbicas. Eu te pergunto, qual foi a metodologia aplicada para saber se o Joãozinho de seis anos é gay ou a Mariazinha de sete anos é lésbica? Isso é uma realidade. Continua contra o nome. Agora, candidato, só objetivamente respondendo a pergunta do Kennedy, como o senhor acha que os professores devem tratar esses alunos? Ensino fundamental não tem que tratar. Quem cuide desse assunto é papai e mamãe. Quem achar que uma criança seis anos sofre bullying e você tem que estimular o sexo precocemente para todos, isso é uma equírica muito grande. Os pais não querem isso. O pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. não tem nada contra a gays. Cada um vai ser feliz da maneira de se entender, bem entender e ponto final. Levar-se para a escola não, mas não se discute. Por que você não discute? Porque, peraí, por que você não discute comigo aqui? As novas não fiz, aquele programa internacional de avaliação de estudantes. Estamos ocupando os últimos lugares. A molecada de 15 anos de idade, 70%, não sabe fazer uma regra de três simples. Não sabe interpretar um texto com dois parágrafos. essa é a educação do PT. Candidato, só para... ...emburrecer as crianças. Só para a gente fechar, eu tenho 30 segundos. Nesses 30 segundos, candidato, por que o senhor se considera mais preparado para presidir o Brasil do que o seu adversário? Em 30 segundos, por favor. Primeiro que o meu adversário, nós sabemos quem comporá o seu ministério, que será feito pelo Lula, sabendo o que vai acontecer. Eles abagunçaram com o Brasil, mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, moral e econômica. Do meu lado, eu tenho humildade e as boas pessoas que eu tenho como indicar para compor esse time de ministérios sem a participação política, sem o Pamar Lá da Cá, para que esses ministros trabalhem para o povo e não para a ganiação entre políticos partidários. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado por atender a rádio CBN, trazer aqui as suas impressões e suas propostas também conversando conosco aqui na CBN. Muito obrigado, uma boa noite ao senhor. Boa noite, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Jair Bolsonaro, o candidato do PSL conversando com o ouvinte da CBN. Nós vamos ao repórter CBN, mas eu lembro a você que logo depois nós temos uma entrevista com o Fernando Haddad, o adversário de Bolsonaro, do PT. Vem aí o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento